Tua mãe, a borboleta, logo te vem dar a teta. Eu vou ficar a dormir. Falei mais baixo. Mas se a notícia que vos trago seria para ser gritada? Eu não estou a esperar notícia alguma, minha mãe. Finalmente, como se um raio me atingisse a cabeça. Lembrei-me de dois bons partidos no Arraial. Minha filha, desta vez não direis que não. É certo que em breve estareis casada. Mas minha mãe... São os melhores partidos do Arraial. Minha filha Graça está a arrumar-se. Mas tarda. Vou subir e pedir que se apresse. O senhor desculpe, mas conhecem a vaidade feminina. Ainda não estás arrumada como se deve? Eu não quero ir, meu pai. Eu não quero esse pretendente. Ou vos arrumais imediatamente, ou ireis a ponta de Arraial. Mas não serias capaz de fazer-te ao desfeito a uma filha? E vós? Não me desafieis vosso pai? Vem, porém, o meu rosto. Eu te estarei. Eu não te espero. Te estareis ao meu lado. Senhorinha Graça... De certo, eu já conheço meu filho Santiago. E em breve conhecerá meu outro filho, Luiz Felipe... ...que hoje não pode estar conosco. Depois o asmiciado nos dizer... ...qual é o mais agradável. Tchau! Boa noite! Feito! Tchau! E aí